Eu digo pra você aí, essa molecada nova que tem o sonho de entrar nessa profissão, eu digo pra você, tem que ser por amor a profissão, e não é você que escolhe a profissão, é a profissão que escolhe você, porque só entra aqui e só fica os fortes, quem tem amor, paixão mesmo, sabe, que enfrenta toda dificuldade, mas sempre tem um tiquinho ali pra estar com os momentos de felicidade, sabe, aquela dificuldade, mas com vontade de superação, que não fica se reclamando, porque toda profissão tem sua dificuldade, por isso que eu digo pra você, né, você aí que tem 16, 15 anos, que assiste vídeo de caminhão, que é apaixonado por caminhão, que tem um sonho de entrar na estrada, mesmo toda dificuldade, mesmo as pessoas dizendo que caminha perigoso, que tá isso e aquilo, isso é verdade, mas não deixe que isso aí destrua o seu sonho, pode ser difícil, mas nunca vai ser impossível, né, se olha no espelho, seja o seu fã, se olha no espelho, diga e repito, olha pra você, e diga assim, eu sou capaz de ser quem eu quiser, primeiramente, acredite em você, você tem que ser sua inspiração, mesmo sem, sem ter admiração de ninguém, mesmo sem ninguém acreditar em você, muitos dizem que você é um zero a esquerda, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir dar um re, não vai conseguir fazer um preto, não consegue fazer um horário, deixa o povo dizer que é coisa do mal, coisa do máximo mesmo, é pra desmotivar, aquela parte do mal, aí vai ter um ou dois ali do lado do bem pra te motivar, pra te dar oportunidade, tu tem que acreditar nisso aí, trabalhar na simplicidade, na humildade, tu vai conseguir chegar onde eu quero, sem pisar em ninguém, porque, se tu planta o bem, tu vai colher o bem, se tu planta o mal, já sabe o que você faz como vai ser, então, agora, se tu tem esse, só insista, que insiste e jamais desiste, tu só acredita que o dedo é a alegria, mas, então, é isso aí, mas quem tem que ter amor profissional, não pode ser por mídia, nem por mim, só fico forte, eu vou de repente, só fico forte, a minha perходит, porque a gente já tem que ter amor e nem por deixada, então, a gente sabe como um vídeo, hoje, eu vou de repente, ter amor profissional, e sim clemza cre Beatles Seu!